Cara, fico feliz da presença de vocês no nosso programa aí, uma presença que foi solicitada pelos internautas aí. Ilec, queria que tu começasse o programa dizendo um pouquinho, como é que foi essa história do suco aí, como começou, quem começou essa história do suco no Quebra Mara, irmão? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus de me dar essa oportunidade de estar nesse momento aqui, nesse programa de vocês aqui, e essas coisas maravilhosas aqui dentro da eles também eu tô aqui, né, então é isso. E como é que começou a história do leque do suco? O leque do suco começou devido ao meu pai, né, meu pai já era pioneiro já na época do suco, já desde 70 a gente trabalha com isso, a gente que eu digo é porque eu não trabalhava mais, eu já mamava na teta do suco já, então é uma coisa já que já veio de família mesmo, né. E naquela época eu pegava onda, não queria saber de nada, naquela época que surfista era vagabundo mesmo, cara, então é isso, então naquela época eu só queria saber de pegar onda, naquela idade que a gente não tinha compromisso com nada, não tinha responsabilidade, só queria saber de praia, de praia, de praia, de praia. Aí eu fui vivendo minha vida no suco pegando onda, devido ao, depois de um longo, um longo tempo, até que um dia meu pai falou pra mim assim, meu filho, toma jeito na tua vida que o tempo passa, vai ter uma hora que tu não vai ter mais força pra construir, então aproveita o momento agora, que já tem um alegado aqui, já tem um nome, tenta, tenta dar continuação aqui, que isso é que vai servir pra tu futuramente. Só que na época, só que na época, aquela época, aquela época de campeonatozinho, no meio da galera, e tipo, criado na praia, então aí tinha um fundamento mesmo, eu até ignorava esse fato aí do meu pai, até o fato de ele passar com o carrinho na praia, eu até tinha vergonha na época, de até falar que ele era meu pai devido a ele vender suco. né, e depois de um tempo, eu fui vender o suco, ele falou, pega esse carrinho aqui, vai pegar um dia pra tu ver se tu gosta. Aí eu fiquei tímido, demorei pra pegar, mas um dia eu peguei o carrinho pra trabalhar, até que como na época eu já vendia roupa também, né, que já era uma coisa que tinha a ver comigo, então, eu acabei me identificando no mesmo dia, o mesmo público, a mesma galera que eu frequentava no dia a dia da praia, era aquela galera que eu tava sem o carrinho, e depois eu fiz o tio agradável, eu comecei a fazer a visão assim, pô, a galera tá comigo aqui na praia, tá bebendo suco comigo, eu tô ganhando dinheiro, tô no mesmo lugar que eu sempre andei, sou nascido e criado, e tô ganhando dinheiro e tô me divertindo do mesmo jeito. Aí Deus foi me dando direção, aí eu fui engrenando, 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 fui adquirindo experiência, aprendendo a fazer o suco, que é difícil achar o ponto do suco, né? É uma receita de pai pra filho. É uma receita de pai pra filho, mas cada mãe é mamão, não tem jeito, cara. E foi difícil, eu tomei muito não, muita gente falava que não gostava, que não tava no ponto, umas pessoas falavam que tava doce, outras pessoas falavam que tava aguada. Aí devido a um tempo, fui adquirindo experiência, fui ganhando experiência, ganhando, aí fui evoluindo, evoluindo. E quem faz o suco hoje? Você e sua equipe que fazem o suco, o processo de fazer o suco? O processo do suco é o seguinte, é só uma mão só, é só a minha. É esse negócio de misturar muito não dá certo, então é uma química só, é só uma energia. Até na real mesmo, nem ela sabe fazer o suco. Ela nem sabe como é que faz. Tu faz de madrugada escondido. Não, é como se fosse um ritual, a verdade, né? É como se fosse um ritual. Na real, eu não gosto nem de vir do meu lado, porque quando eu faço a parada, eu faço com muito amor mesmo. Eu gosto de estar bem concentrado. Na real, eu até converso com os abacaxi quando eu vou fazer o suco, porque eu quero que saia do jeito que tem que sair mesmo, qualidade máxima. É mesmo, cara? Tem toda essa mística aí, cara? É uma coisa que eu gosto, é tipo, se não tiver bom, tirar minha graça, entendeu? Eles fazem o test drive depois pra fazer, pra ver se tá na condição de sair pra venda. Né? Mas na real mesmo, hoje em dia, no fundamento mesmo, eu já faço até no olhômetro já, cara. Já tem a mão, né? Devido a pegar a experiência já, então eu já tô com a mão clínica no suco, cara. E os teus sucos são naturais? É obrigação ser bom, se não for bom, tira minha graça. É natural de verdade mesmo, eu faço com muito amor mesmo. Então tu tem uma rotina normal, a tua rotina hoje, Lec, é com qualquer empresário. Tu vai, no teu caso, tu vai atrás da tua matéria-prima, que é o abacaxi, tu vai na hortifruti, tu vai ver isso, o teu dia todinho é voltado pro carrinho. É, meu dia é focado pro suco mesmo. Na madrugada que eu busco as frutas, né? É tudo fruta selecionada mesmo. É produto natural mesmo, entendeu? É água, é filtrada mesmo. O Pneu Picurito, uma vez, brincou comigo, falou que era água do quebra-marro. Mas nós, esportistas, tá ligado, né, galera? Nós é a galera que pega onda, tira uma onda. É água da Vale, é água do chuveirinho e tal. Mas é água filtrada mesmo. Não é aquela água de galão que vende em mim. É um filtrozinho que vem na torneira, assim, que é dali mesmo. Se alguém falar que vende o suco com aquelas águas de galão filtrando, é mentira, Brog. Qualquer carrinho na Praia de Santos não vai ter esse sistema de água. Não, eu falo por mim, mas é muito difícil. Mas o meu sistema é água de filtro. É aquele filtro que vai na torneira mesmo. Moleque, tu falou que vai, que tu começou aí, até tu tinha um momento de timidez, de vergonha de ver o seu pai vender o suco. O seu pai percebia isso de você? O seu pai é vivo ainda? Ele é vivo. Olha ele, muito bem vivo, cara. Na real é o seguinte, ele não percebia, porque meu pai é uma pessoa que eu sempre amei ele de verdade, porque ele nunca deixou faltar nada pra nós. Então eu tinha muito carinho, muito grande por ele. Só que eu fui criado ali no meio da Playboisada, ali da Praia, entendeu? Então, se eu tinha aquela timidez, eu era moleque, né, cara? Não tinha aquela visão real-x que nem eu tenho hoje, né, cara? Do negócio, né? É, eu tinha vergonha, mas assim, é coisa de moleque mesmo, né, cara? Sei, sei, legal. Eu era infiltrado no meio da galera dos Playboizinhos, ficava criado ali no prédio. Daqui a pouco vender o suco foi um choque, né? É, aí eu comecei e gostei, comecei a vender, vender, comecei a gostar, eu tô até hoje aí. E hoje a tua esposa, a Cíntia, né? Pô, Cíntia, obrigado aí. Hoje tu contribui com o crescimento do suco do leque, ajudando ele na parte de marketing, venda, como é que é um pouco o teu trabalho? Sim, eu sou dos bastidores, né, a real, né? Então, assim, eu vou com ele, na madrugada a gente vai buscar as matérias dele, né? E quando falta, ele me manda o que eu tenho que comprar, assim, eu vou fazendo o que ele me pede, né? E também participo também na venda junto com ele, né? Então, assim, na hora que tem que divulgar alguma coisa na internet, aí eu vou, ponho no Insta dele, no Face, né? Principalmente, assim, dele vender, como também teve esse negócio da pandemia também, foi um jogo de marketing também, a gente fez todos os dias, a gente fez a live dele, né? Avisando, assim, ó, se alguém precisar, a gente não podia sair, né? Se viramos nos 30, a broma. A gente ia de máscara, ia de moto pra entregar, entendeu? Os sucos, né? É, é o assunto que a gente... E aí